Bom pessoal, aqui é o Scorpion, bem-vindos ao novo vídeo e é o seguinte, hoje eu tô jogando aqui com o Joaquim, que é uma criança, né? Estamos nadando com os golfinhos e tudo mais, os bichinhos lindos, belos e maravilhosos, olha só que lindinho! Vou dar um abraço, que abraço apertado, soquinho na fucha do golfinho, coitado, desmaiou. Mas bom pessoal, é o seguinte, esse easter egg aqui que vocês conhecem há um bom tempo já, toda vez que a gente vinha aqui e eu destruía esse bicho, tacava fogo ou sei lá, tacar fogo debaixo da água não tem como, né? Mas quando eu batia nele, vinha um outro monstro, já trouxe vários monstros aí no GTA e existe agora uma explicação pra isso. Tem um modzinho que vai tentar nos explicar o porquê alguns monstros aparecem quando você tenta bater ou destruir esse osso. Então vamos lá, basicamente aquele osso ali é de um filhote de um monstro no GTA, não é pra ser um megalodon, nem um mosasauro da vida, mas sim um monstro aí que ninguém conhece, é essa a teoria que traz esse mod. Lançou uma matéria no site escrito bem assim, o monstro de Los Santos. Muitos temem o osso que fica abaixo da água, perto do pier. Alguns cientistas acreditam que esse daí pode ser apenas o filhote de um que vive há milhões de anos dentro da Terra. Recentemente vazou uma mensagem de um cientista da U-Many Labs, que diz o seguinte, Chegou a hora, vamos mostrar ao mundo a nossa grande descoberta. Eu e a minha equipe estudamos o assunto por 20 anos e finalmente vamos testar na prática tudo o que aprendemos. Para fazer o monstro aparecer, temos que destruir 5 pontos de pressão ao redor do mapa. Esses pontos são cristais vermelhos. Fazendo isso, o habitat do monstro vai desestabilizar e ele vai aparecer. Essa é a mensagem, então, que esse site tenta trazer, guys. E a gente vai tentar destruir esses pontos de cristais para ver que tipo de bicho que está pronto para surgir em Los Santos. Bom, vamos tentar investigar agora a U-Many Labs para ver se a gente vai ter alguma informação. Claro que ninguém vai desconfiar de uma criança, né? Ainda mais Joaquim, lindo, belo e maravilhoso. Fofo desse jeito. Ai! Bom, pessoal, pelo visto a gente vai ter um problema e a U-Many Labs não está acessível justamente por causa dessa brincadeira que os cintistas estão fazendo. Olha só, guys, ela está totalmente protegida por militares. Ai, papai, não vai ser fácil... Ah, vai ser fácil de adentrar. Vamos lá, vamos ter que fazer isso aqui aos poucos. É só uma criança, ninguém vai desconfiar. Temos aqui já uma sniper, tá com um silenciador agora e vamos lá. Vamos primeiro eliminar quem possa nos ver. Quê? Eu acho que eu estou com uma arminha de... De quê, mano? O cara nem sentiu? Oxê! Pelo visto nos deram armas de brinquedo. Ai, cara, mas que saco. Tá, vamos tentar adentrar esse local sem que... Ah, ninguém vai desconfiar de uma criança andando no mato, né? É só uma criança. Tá, vamos tentar entrar sem que precise eliminar alguém. Vai ter como. E o U-Many Labs não é difícil. Ok, pessoal, estou na parte de cima da U-Many. Pessoal está ali virado de costas e... Moleque parcureiro. Agora é só erguer isso aqui sem fazer barulho. Tem o tanque de guerra apontado para nós, mas está tranquilo. Tenho que procurar os cientistas da U-Many. Pessoal, encontrei alguma coisa aqui. Pelo visto tem alguns cientistas conversando... Ai! Nessa área. Olha só, são três... Eles viram alguma coisa aqui. Ufa. Eu vou ler o que eles estão conversando. Um está falando... Nós não podemos deixar que isso aqui caia em mãos erradas. Se cair, pode ser o nosso desastre. Nós temos que tentar interceptar aqueles cristais e descobrir a localização daquele monstro. Assim, ele pode ser a nossa arma letal e destruidora de outros países. Vamos conseguir dominar o mundo. Que doideira, guys. Eles querem usar o monstro como arma? Típico de humano, né? Você é doido, doido. Bom, aqui em cima vocês têm a localização de todos os cristais. Reúna uma equipe e vá atrás de cada um dos cinco cristais para descobrimos a localização desse monstro. Boa sorte. Bom, pessoal. É a nossa deixa. Vamos pegar isso daqui. Bora, antes que os cientistas venham. Pegar essa folha inteira. Boa. Agora é hora da gente meter o PC. É doido, doido. Eu não vou deixar eles usarem o monstro como arma, não. Eu vou fazer esse monstro vir até aqui, nesse continente, nesse país, e ver qual que vai ser a catástrofe que ele vai causar. Que doideira, véi. Bom, pessoal. Eu marquei a localização dos cinco cristais aqui no meu mapa já. São vários, ó. Tem aqui no aeroporto, aqui em cima, ali em cima, todo lugar. E agora a gente vai ter que destruir cada um deles. Que doideira. O primeiro já está aqui na frente, ó. Top. Ó o tamanho do bichão, guys. Isso aqui a gente tá com o nosso dronezinho. Que doideira. Então se destruir isso aqui, vai destabilizar o habitat dele. É pra já. Três, dois, um e... Tomara que dê certo. Nossa. Opa, não caiu por completo, não. Vamos acabar com ele. Beleza, agora tem mais quatro pra gente destruir. Bora lá. Pessoal, destruiu o último cristal. E eu acho que morreu o rolê, véi. Morreu. Olha lá. Coisa voando pra Cacilda. Tá a preula. Tá rolando mó terremoto aqui. Você é doido, doido. Eita, lasqueira. Vou tentar chegar... Olha só. Aqui no meio as caixas se movimentando. Voando pra cima, voando pra baixo. Meu pai amado. Vou tentar chegar até o pier. Deu trabalho, mas estamos no pier. Olha só tudo voando, cara. Os NPCs tão aguentando de boa, olha ali. Então... Eita. Radiza esse daí. Foi atingido. Bora, moleque. É hora do show. Só pra avisar, pessoal. Olha o que apareceu aqui. Que doideira. Surgiu lá de baixo. Acabou de vir um monstro enorme aqui no GTA V. Nossa senhora. Que bicho grande. Que bagulho da hora. Vamos dar uma pelada, né? Bora. Peguei o martelo do Thor aqui pra brincar. Que comece a luta. Toma. Ele não sente nem efeito. Que comece a luta. Vou tentar um outro ataque. Não foi também. Esse então... Não foi também. Mais um. Choque. Nada. Gol de Blast então. Não sente nem efeito, guys. É a impressão minha ou as ondas estão ficando um pouco nervosas? Eita. Lá tá tremendo tudo. O monstro tá urgindo. Que isso? Pra onde ele foi, véi? Ah, não. Vou atrás dele. Dane-se. Mesmo que seja por baixo da água, eu vou... Joaquim se encontrou perdido. O menino de apenas 11 anos se viu em um mundo completamente novo. Depois de tentar lutar contra o monstro, a cidade foi inundada. Sobrando apenas o topo do Monte Tired. Joaquim causou um desastre em Los Santos. E ele vai ter que viver a vida sabendo disso. Ô, pessoal. Mó dramático, né? Joaquim causou um desastre de Los Santos. Mas é verdade. Tamo aqui então. Se liga, guys. Sobrou só o Monte Tired. O resto tá tudo debaixo da água. E temos um outro problema. Parece que os países não ficaram felizes com o Joaquim. Alguns países aí que souberam do que o Joaquim fez com o Los Santos vieram atrás da gente agora. Ai, meu Deus. Joaquim tem um helicóptero e você. Cabum. Joaquim é brabo. Pula. Nossa senhora. Eu vou me esconder debaixo da água. Bora. Então vocês podem ver, galera, que Los Santos inteiro já era. Simplesmente tudo já era. Tá tudo aqui embaixo. Isso aqui era o Monte Tired. Nossa senhora, é super escuro. Eu vou lá pro centro de Los Santos pra ver no que dá. Bom, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia. Estamos chegando aqui. Ai. Falha catastrófica no casco. Estamos caindo. Bom, aqui era nada mais da menos que o centro de Los Santos. Peguei aqui o martelo do Thor pra ver se resolve. E simplesmente o centro de Los Santos agora está debaixo da água. Aqui era pra ter prédio. Não dá pra gente ver nada, né? Vamos tentar subir aqui, ó. Boa. Subir já tá ótimo. Aqui, ó. Conseguimos ver um pouco o Maze Bank. Olha só que doideira, guys. Ele tá muito debaixo da água. Tá chegando no topo dele. Aqui, ó. Nossa. Que maluquice, véi. Você é doido. Ó, tem uma porta. Tem como entrar aqui? Vamos tentar entrar. Vai que o interior do Maze Bank está de boa. Não, não está. Está debaixo da água também. Mas o Joaquim consegue sobreviver. Ele consegue respirar debaixo da água. Com os poderes do Thor. Meu pai amado. Que doideira, véi. Que doideira. Isso sim é o fim do mundo no GTA. Ó, o nosso drone tá aqui. Ele tá com algumas falhas técnicas. Ele é prova da água, mas não tanto. Coitado do drone. Mas é isso, guys. Aqui está o GTA. Catastrófico. Pô, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Um beijo. Assista aqui outros e... Tchau.